Oi pessoal, tudo bem? Eu estava devendo faz tempo para vocês os meus insights, a minha percepção sobre a apresentação do presidente Barack Obama no evento VTX Day. E o meu primeiro insight tem a ver com a carreira de palestrante, Barack Obama palestrante. Embora ele não tenha feito uma palestra convencional, o que eu adoraria ter visto, ele fez um talk em formato entrevista, pergunta e resposta. Mas ainda assim, eu como palestrante, formadora de palestrante, mentora de palestrantes mulheres, não consigo não observar não só o discurso, não só o dito, como aquilo que ele não disse. Então, cada respirada, cada pausa, cada mudança no tom de voz, cada sorriso, cada olhar, cada gesto, eu fiquei ali tentando absorver e fazendo relações, fazendo associações na minha cabeça, essa super meta-linguagem. E o primeiro insight sobre o Barack Obama palestrante é você nunca é suficientemente bom que não precise fazer rapó com o seu público. É isso mesmo. Não importa quanta autoridade técnica você tenha no assunto, na vida, quanto de destaque você tenha na sociedade, quão celebridade você seja, você sempre vai ter que construir autoridade afetiva com aquelas pessoas que estão diante de você. E o Obama fez isso muito bem logo de cara, quando ele falou que adora o Brasil, é um dos países que ele mais gosta de visitar, e ainda fez uma brincadeira dizendo que o trânsito de São Paulo é que é uma loucura, só diz que ele não gosta e que mesmo quando você está com uma blitz para favorecer a sua passagem, é desafiador. E nesse momento ele já construiu aí uma empatia, já colocou todo mundo no mesmo patamar, vive o nós versus eles. E isso aproxima. E aí ele ainda foi um pouco mais além e disse que adora a música brasileira, adora, acho que ele falou que adora a caipirinha, e disse que adora a música brasileira, principalmente Tom Jobim. E que na época que ele estava namorando, paquerando a Michelle, eles ouviam Tom Jobim para entrar no clima. Então foi muito simpático da parte dele, e isso lembra a gente que a gente nunca é autoridade, nunca é mito suficiente que não precise se conectar afetivamente com a nossa audiência. As pessoas não estão lá só para receber a nossa mensagem, só para ouvir o que a gente sabe ou deixa de saber o que a gente aprendeu. Elas estão lá para sentir. Existe uma conexão com elas, que a gente se importa com elas, e isso cada vez mais. Ou seja, essa é uma maneira de você empoderar a sua audiência. É você mostrar que você sabe a cidade em que você está, você sabe o país que você está, você tem uma agenda danada, mas você sabe exatamente com quem você está falando. Isso mostra o mínimo de cuidado, e a gente nunca está livre disso. O segundo insight sobre o Barack Obama palestrante diz respeito a posicionamento. É isso mesmo, gente. Um dos maiores erros é você temer falar de assuntos polêmicos em uma palestra, achando que você tem que obter consenso a todo custo. Quando alguém contrata você, e não um outro especialista qualquer do seu posicionamento, do seu nicho, do seu mercado, é porque essa pessoa se identificou com a tua história, ela se identificou com a sua ideologia, com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de agir. Sim, você sempre vai seguir o caminho. Sim, você sempre vai ficar atento ao que pode ou não pode falar, mas a ideia de você dourar a pílula e ser menos polêmico, ou menos forte, ou se posicionar menos para ganhar audiência é uma roubada. E eu percebi, ficou mais claro isso para mim, quando eu percebi que o Obama preferiu ganhar aplausos efusivos e ardorosos e calorosos de 20% da plateia, ao invés de ter 100% de uma plateia mais ou menos satisfeita. Quer ver um exemplo? Todo mundo sabe a ideologia do Obama, ele é mais para a esquerda, ele é mais voltado para o social. E o entrevistador, que era um dos CEOs do Vetex, da empresa Vetex, perguntou para ele qual foi o dia mais difícil que ele teve como presidente. E ele disse que foi o dia em que ele teve que confrontar os pais de 20 crianças que foram assassinadas num colégio, numa chacina, por um atirador que chegou lá atirando. E ele disse que o mais difícil para ele, como presidente, não era apenas o fato de que ele não podia prometer àqueles pais que traria aquelas crianças de volta, mas que ele, como presidente, não poderia garantir que isso não fosse se repetir. Porque, afinal, vocês sabem, nos Estados Unidos, qualquer um consegue comprar uma arma. No momento que ele disse isso, ele foi muito aplaudido, fervorosamente aplaudido, por 20% da audiência que provavelmente se identificam com a filosofia do desarmamento da população. Eu vi homens, à minha volta, bufarem nesse momento. Provavelmente pessoas favoráveis ao armamento da população. Foi polêmico? Foi polêmico. Ele foi super suave, ele não foi agressivo, ele deu a visão dele como presidente, como pai, como democrata. E ele desagradou algumas pessoas, mas ele agradou muito uma parcela pequena de pessoas. E aqueles aplausos calorosos de 20% daquela audiência significaram muito mais do que todo outro momento em que as pessoas aplaudiram mais ou menos, ou ficaram mais ou menos morninhas. Ou seja, não abra mão das suas posições para ter consenso, para ter 100% de uma audiência xoxa. É muito melhor você garantir 20% de aplausos calorosos do que você ter uma plateia meio apática. Como foi muita parte do tempo, mas ele, em alguns momentos, soube deixar bem clara a posição dele. Lembrando que essa nossa conversa aqui, ela não é ideológica, ela não é sobre política, ela é sobre posicionamento, performance de palco de um palestrante. No caso, um grande homem, Barack Obama. Então, você que tem algum momento, você que está sendo contratado ou chamado para falar das suas ideias sobre um determinado assunto, não deixe de se posicionar. O princípio de Pareto continua valendo também para a sua audiência. O terceiro insight que eu tive sobre a apresentação do presidente Barack Obama no Pretex Day diz respeito à gestão de carreira. É isso mesmo. Lembra quando os políticos só viviam de saber fazer política? O que acontecia? Ele, quando estava fora do jogo, sem o partido, sem aquele crachá, ele estava fora do jogo, ele caía no ostracismo. Ou então, o que ele fazia? De tudo para não largar o osso. O cara sofre impeachment 20 anos depois e ele volta para tentar fazer alguma coisa parecida, mas ele não consegue ficar longe daquele lugar, porque longe daquele lugar ele não vale nada. Quando você é protagonista da sua carreira, cada experiência que você tem, cada cargo que você acumula, cada função, mesmo que você deixa, ela empodera você. Ela se torna parte de uma história única que vale muito mais do que você valia antes. E o que acontece? Quando você é protagonista da sua carreira, você acaba tendo nas mãos um material precioso, que é um currículo que ninguém mais tem. Ou seja, aquilo que você viu, aquilo que você viveu, só você viu, só você viveu. E isso vale muito mais do que qualquer sigla, do que qualquer cargo, do que qualquer função. O presidente Barack Obama deixou muito claro que hoje ele ganha muito mais dinheiro do que quando ele estava na presidência e depois que deixou a presidência. Ou seja, o valor dele vem aumentando. Por quê? Porque ele não é escravo de empresário, ele não é escravo de partido, ele não é escravo de agente, ele não é escravo de uma sigla e muito menos escravo de um governo. Ele é autônomo, ele é protagonista da carreira dele. Ele decidiu que a missão dele, a função dele, o trabalho dele, o cargo dele não é ser político. O cargo dele é ser o formador de líder do futuro, dos próximos líderes da próxima geração. Então, ele criou o instituto dele, tem viajado o mundo dando palestra, inspirando pessoas. Então, você que acha aí que a sua carreira está chegando ao fim, você que fala, meu Deus, qual vai ser o próximo passo? Eu vou perder valor, eu vou cair no ostracismo? Não, muito pelo contrário, capitaliza tudo o que você viveu para formar novas gerações, para mostrar para o mundo que a sua opinião tem valor. Dá um jeito de embalar isso e ser percebido com autoridade. Talvez você esteja precisando fazer com que o mundo também perceba esse valor. Mas isso nunca vai acontecer enquanto você achar que está ficando velho e fora do jogo. Isso só vai acontecer quando você aprender a capitalizar tudo o que você viveu, tudo o que você viu, tudo o que você criou, para ajudar muitas outras pessoas. E quanto mais pessoas você ajudar com o seu conhecimento, com a sua vivência, com a sua história, mais poder você vai ter, mais reconhecimento você vai ter. E olha que incrível, dinheiro também. O quarto insight sobre a vinda do presidente Barack Obama e a apresentação dele no VTX Day diz respeito à liderança. Até hoje eu tenho clientes de coaching, minhas mentorandas líderes que acham que precisam saber tudo sobre o trabalho, sobre a função. E o Obama foi muito claro quando ele disse, eu não preciso entender de tudo. Eu como presidente dos Estados Unidos não precisava ter domínio de todos os assuntos. de nuclear e ebola e conflitos e Osama Bin Laden. O que eu precisava? Contratar os melhores, me cercar dos melhores e me ater aos dados de realidade. Então, uma coisa fundamental é olhar para a realidade. O conselho que ele deu é, você nunca vai ser melhor do que a sua equipe. Então, se cerca dos melhores e garanta que eles te tragam dados de realidade que sejam confiáveis. E ele falou, 55% das vezes eu acerto, às vezes 45% eu erro, mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu nunca fiz um erro por leveandade, ou um erro de princípio, ou um erro de valores. Eu não corrompi a minha integridade. Então, claro, cometeu equívocos, errou em público, não teve aversão ao erro, não tentou abafar erros, mas sempre se guiou pelos dados de realidade. Osama Bin Laden foi um exemplo. Ele conta que não tinha como ter certeza de que aquele era o Bin Laden, mas ele confiou no processo. Ele confiou no estudo, na pesquisa que a equipe dele entregou para ele. E no final foi aquilo mesmo. Então, gente, você que acha que tem que super controlar tudo que a equipe faz e entender de todos os processos, você não tem. Você tem que confiar na sua equipe, saber delegar, saber pedir, saber cobrar e analisar esses números. Aprenda a amar os dados de realidade. Aprenda a amar pesquisa. Aprenda a amar números, porque isso é o que vai favorecer os processos decisórios. Não é sobre ter controle de tudo. Um líder influencer, uma líder influencer, sabe exatamente que ela não erra em público, ela aprende em público. E ela sabe também que ela não decide sozinha. Ela constrói o processo decisório junto com uma equipe poderosa e, principalmente, diversa. Outro insight super bacana sobre a apresentação do Barack Obama no VTX Day é sobre liderança também e é sobre processos decisórios. Eu amei, amei, amei. E, aliás, não só eu, muitas mulheres que estavam lá amaram e gritaram muito nessa hora quando ele disse que recebeu um conselho de carreira que foi um dos mais importantes para ele, que é o seguinte, nunca tome uma decisão enquanto não tiver pelo menos uma pessoa discordando de você na mesa. É mesmo, né? Como a gente adora ser unanimidade, é incrível como a gente adora todo mundo tendo consenso, concordando com a gente. Precisamos abrir mão desse nosso vício. E aí ele continuou e disse o seguinte, é por isso que eu sempre gosto de ter mulheres à mesa, porque elas me ajudam a ver aquilo que eu não estou vendo. E aí a mulherada adorou, né? Porque a gente tem aquela demanda reprimida. Pô, fala da gente, fala de liderança e tal. Ela é um presidente super engajado na causa do feminismo, da igualdade de gênero, até porque ele tem duas filhas meninas e as cria de uma maneira muito empoderada. E a primeira dama, na época, Michelle Obama, também tinha uma atuação política tão grande, de tanto que ela também tem o valor dela percebido mais alto hoje, depois que eles deixaram a Casa Branca do que antes. Ou seja, ela também tem o protagonismo dela, escreveu um livro incrível que eu estou lendo e vale muito a pena ler. Então, gente, é isso. Você precisa ter pessoas diferentes de você, pensando. Essa mania que a gente tem de só chamar para a sócia, só chamar para a equipe, miniatura da gente já era. A gente não é mais chucha se cercando de Paquitas, a gente é Anitta se cercando de assistentes de palco, cada uma de um jeito. É uma maneira diferente de conceber. É uma maneira diferente de conceber liderança, destaque, autoridade. A gente precisa se cercar de pessoas diferentes, empoderar pessoas diferentes. O que elas é que nos vão fornecer elementos para tomar decisões de impacto e decisões de resultado. Ou seja, sai da bolha e traz para perto de você pessoas com cabeça muito diferente. Hoje em dia eu tenho tido a felicidade de poder me relacionar com pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, gente de todo o extrato social, que me ajuda a não me acomodar naquilo que eu acredito que seja uma verdade absoluta. Você precisa refrescar essas ideias. Boa sorte. Um beijo. E agora um insight fofo para vocês não dizerem que eu não falei de amor sobre a apresentação do presidente Barack Obama no VTX Day, aqui em São Paulo. E não foi nada que ele tenha dito, mas foi uma percepção muito pessoal. Logo no começo do talk, ele falou que adora a música brasileira, principalmente Antônio Carlos Jobim, Tom Jobim, e que ele punha Tom Jobim para ouvir quando ele estava saindo com a Michelle e que isso deixava os dois no clima, para deixar ela no clima. E nesse momento o sorriso dele se iluminou. Ele estava sempre com uma aparência de serena para tensa. Não é uma pessoa que ri demais, embora seja ultra carismática e dê na gente aquela vontade de abraçar, que os grandes líderes carismáticos têm. Mas naquele momento ele se iluminou, sabe? O rosto dele se iluminou, o sorriso dele se abriu. Ele lembrou de como era o Obama jovem namoradinho da Michelle. E eu fico pensando, né? Em que momento o seu rosto se ilumina? Será que você fala do seu companheiro, da sua companheira, das pessoas que fazem parte da sua vida, dos seus filhos, o seu rosto se ilumina? Você abre um sorriso automaticamente? Não importa quão sério seja o momento que você esteja vivendo. Quando você fala das pessoas que hoje fazem parte da sua vida, você se arreganha, assim, de felicidade, de encantamento, de nostalgia, de emoção positiva? Seria bom que sim. Seria bom que isso estivesse vivo em você. Que você só se cercasse de pessoas que tenham a habilidade de fazer explodir um sorrisão no seu rosto diante de uma plateia de 15 mil pessoas. Pensa nisso. Tchau. Tchau.